Olá, irmãos, a paz de Jesus. Estamos reunidos hoje para rezar no terceiro dia da nossa novena, a Nossa Senhora dos Aflitos. Estamos rezando, pedindo por todas as nossas necessidades. Estamos confiando hoje em Nossa Senhora dos Aflitos, pedindo que ela rogue por nós e interceda por nós, por todas as nossas necessidades. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai trazendo as tuas intenções, colocando nas mãos de Nossa Senhora dos Aflitos agora, as tuas necessidades. Você que precisa de uma graça especial, vai colocando, vai entregando nas mãos de Nossa Senhora e pedindo que ela olhe por você, pedindo que ela atenda as suas preces. Vai colocando nas mãos de Nossa Senhora e nós rezamos. Oração inicial para todos os dias. Da nossa novena, a Nossa Senhora dos Aflitos Oração Consoladora de todos os aflitos, Maria Santíssima, Mãe Amorosíssima, Contemplai piedosamente as pobres almas aflitas, com vossa poderosa mediação. Intercedei por elas junto ao trono da Divina Misericórdia. Por elas, para que sejam libertas de suas duras penas e dores atrozes. Oferecei ao misericordioso Deus a vida, a paixão, a morte e o preciosíssimo sangue de Jesus. Os sacrifícios, as comunhões, as orações, as esmolas e as boas obras de todos os vivos. Fazei com que sejam justificadas junto à Divina Justiça e cada vez mais lembradas e sufragadas por todos os homens. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora dos Aflitos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora dos Aflitos, rogai por nós. Oração para o primeiro dia da nossa novena, a Nossa Senhora dos Aflitos. Oração Senhora dos Aflitos, encheu-se o vosso coração de amargura ao vos ser negada a hospedagem em Belém. Acolhei em vosso cálido coração os aflitos que padecem no desamparo. Nossa Senhora dos Aflitos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora dos Aflitos, rogai por nós. Oração para o terceiro dia da nossa novena à Nossa Senhora dos Aflitos Oração Protetora dos Aflitos O vosso amoroso coração foi transpassado por uma espada de dor pela profecia de Simeão Imprimi fé profunda nos aflitos, feridos pelas atrocidades da vida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora dos Aflitos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A devoção à Nossa Senhora dos Aflitos Começou quando Santo Eusébio, estando exilado na Terra Santa, encontrou uma pintura de Nossa Senhora dos Aflitos Ao voltar do exílio, levou o quadro consigo e o deu de presente a São Máximo, então Bispo de Turim, na Itália São Máximo construiu um altar dedicado à Virgem dos Aflitos, dentro da Igreja de Santo André A partir de então, a devoção começou na Itália e muitas graças aconteceram pela invocação de Nossa Senhora dos Aflitos O quadro ficou exposto ali por mais de quatro séculos Nossa Senhora dos Aflitos, rogai por nós Oração final para todos os dias da nossa novena à Nossa Senhora dos Aflitos Lembrai-vos, ó doce Mãe, Nossa Senhora dos Aflitos, que nos foi dada por Jesus para nosso amparo e proteção Cheios de confiança na Vossa bondade, nós imploramos o Vosso auxílio Socorrei a mim e aqueles pelos quais eu rezo Coloque as suas intenções, meu irmão, minha irmãzinha, reforce as suas intenções para esta novena Mãe querida, Senhora dos Aflitos, acolhei benigna estas nossas súplicas Edignai-vos, atendê-las Estendei sobre nós a Vossa intercessão Voltai para nós os Vossos olhos misericordiosos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Coração de Jesus crucificado, fonte de amor e de perdão Tende piedade de nós Ó Virgem, Mãe dos Aflitos Estendei o Vosso manto protetor sobre mim e minha família E sobre todos nós que fazemos esta novena Ó Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Chegamos ao final do nosso terceiro dia Da nossa novena, a Nossa Senhora dos Aflitos Permanecemos juntos na confiança das nossas orações Serem levadas ao céu e chegarem a Deus Pelas mãos de Nossa Senhora dos Aflitos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nós estivemos unidos e nós permaneceremos unidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Um grande abraço e até amanhã